É muito bom pensar que a música ainda nos reserva esse lugar de tamanha delicadeza. Essa música, essa composição, essa letra, essa harmonia, esse arranjo, isso tudo está repleto de delicadezas que eu acho que a gente não pode nunca deixar de apreciar, de entender, de ter contato. A gente não pode nunca abandonar essa delicadeza na vida da gente. Antônio Carlos, brasileiro de Almeida e Almeida. E agora uma canção de Taiguara, um saudosíssimo Taiguara, que fala, chama-se Terra das Palmeiras, a nossa terra. Sonha da terra das Palmeiras, onde andará meu sabiá, terá ferido a uma alma atrás. Terá parado de cantar. Sonha da terra das Palmeiras, como me dói meu coração. 뭔가 E신 Sonha da terra das Palmeiras, como me do Marabeiras. Amém. Minha amada, amordaçada, te amo forçá-lo a se calar, meu perito guarda o seu leitor. Minha amada, amordaçada, te amo forçá-lo a se calar, meu perito guarda o seu leitor. Minha amada, amordaçada, te amo forçá-lo a se calar, meu perito guarda o seu leitor. Minha amada, amordaçada, te amo forçá-lo a se calar, meu perito guarda o seu leitor. Minha amada, amordaçada, te amo forçá-lo a se calar, meu perito guarda o seu leitor. Minha amada, amordaçada, te amo forçá-lo a se calar, meu perito guarda o seu leitor. Aplausos. Aplausos. Aplausos.